E se eu tá na placa, me diz que é espaca No resumo é arrancar, é pouca ideia, outro patamar E nada pela Espanha, só fumando planta Com só a cabalona no pico escobar Nós espanca a barfete, é o bonde do set Sete milhões de motivos pra comemorar E nós arranca e mexe, bagunça as do oeste Pouco pra entender, nós dá pra bagunçar Ela sente o cheiro do dinheiro e paga pelo marteiro Pra ganhar pensão em euro e se aposentar Ela me diz que é modelo, mas ela quer o modelo Essa transa hoje em inglês E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir, que nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir, que nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir, que nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir, que nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E se o tempo canta, me diz que é espaca No resumo é arrancar É poucas ideias, outro patamar E nós tá pela Espanha, só fumando planta Com sol cabalona no pico escobar Nós espanca a barbete, é o bonde dos sete Sete milhões de motivos pra comemorar E nós arranca e mexe, bagunça as doeste Pouco pra entender, nós dá pra bagunçar Ela sente o cheiro do dinheiro E plana pelo mordeiro Pra ganhar pensão em euro e se aposentar Ela me diz que é modelo Mas ela é aquele modelo Essa transa por dinheiro E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir E nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir E nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixa os rala cantar O baixo vim, elas quereirão Por Deus o fluir E nós tá pra habilitar Tomei e sumi, pelas pra mamar Gozai ser feliz E deixá-la cantar, o bar subir Pela sereira, por Deus não fluir E nas dadas, abelita, comer e sumir Pela sua mamá, doza civiliz